E olha, a Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários retomou os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Entre as propostas discutidas está uma que combate a embriaguez no trânsito. Na primeira reunião de 2024, os deputados apreciaram 33 itens da pauta. Sob a presidência do deputado-major Meca, do PL, o grupo segue discutindo projetos, moções e requerimentos que farão parte do Plano de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O que foi destacado hoje na nossa reunião foi justamente o número de policiais que estão sendo mortos no Estado de São Paulo. Só nesse mês de janeiro de 2024, nós tivemos cinco policiais executados, mortos nas mãos dos criminosos. Nós fechamos 2023 com 31 policiais militares mortos. Então é preocupante as políticas públicas em relação à segurança que seja efetiva de forma a defender os policiais e a sociedade. Entre os projetos de lei apreciados e aprovados está a proposta de autoria da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, que determina que funcionários de postos de combustíveis informem as autoridades policiais sobre condutores com sinais de embriaguez ao volante. A Comissão de Segurança também aprovou 21 moções e dois requerimentos. A Comissão de Segurança Pública se debruça sobre todos os projetos de segurança pública que tem na casa de todos os deputados, os projetos que vêm do governo. Nós nos debruçamos também nas fiscalizações aos quartéis, às delegacias, para que os policiais possam desenvolver suas atividades em ambiente salubre. Afinal de contas, a nossa polícia vem de 30 anos de abandono e de descaso. E aí